Um caminhão, um caminhão plataforma foi furtado no interior de São Paulo e encontrado aqui em Londrina. O helicóptero da Polícia Militar ajudou também a localização desse veículo para que ele pudesse ser apreendido. O veículo já estava na Estrada dos Pioneiros, na Avenida dos Pioneiros, Parque Itauá, Manja, onde quer? Aquele finalzinho ali indo para Ibirporã, ali. Um trator também furtado sumiu, esse não conseguiram encontrar. O que eu falo sempre para você, gente, instala a SatTrack no seu veículo. Você imagina que um caminhão desses, quanto é que vale? Aí o cara leva um caminhão desses lá de São Paulo e é localizado aqui em nossa cidade. Se tivesse rastreamento, e quem está em São Paulo pode colocar também o rastreamento SatTrack, não teriam levado, não teriam. O trator, que até agora ninguém sabe, ninguém viu. O guincho está recuperado, mas e o trator que sumiu? Quanto é que vale? Todos esses tipos de veículos você pode também fazer a instalação, viu? Nesse caso aqui, o helicóptero, ó, ajudou e ajudou bastante na localização e apreensão do caminhão. Policiais militares foram acionados via Copom 190 até a Avenida dos Pioneiros, na Zona Leste de Londrina. A informação que chegou no Copom é de que um caminhão Iveco estava parado, estacionado, em frente a um residencial. E esse caminhão foi furtado junto com um trator no interior do estado de São Paulo. O caminhão abandonado, mas o trator sumiu. Por volta das oito horas da manhã desta segunda-feira, o Copom recebeu uma denúncia de que havia um caminhão abandonado ali na Avenida dos Pioneiros. Esse caminhão já estava sendo monitorado, rastreado pela polícia do Paraná e também de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência lavrado, esse caminhão estava num sítio e estava, então, em cima dele com um trator New Holland de cor azul. Quando a denúncia chegou para o Copom, a informação era de que o trator estaria em cima desse caminhão. As viaturas foram por terra fazer o reconhecimento e a verificação e por ar estava o helicóptero do BP Moa. O caminhão foi localizado, mas, infelizmente, o trator não foi encontrado. O nosso setor de inteligência está fazendo monitoramento e acreditamos que esse trator esteja ocultado em algum barracão ou até mesmo em alguma área rural. Então, fica um alerta aí para a comunidade da área rural e também da área urbana. Se verem um trator New Holland da cor azul, liguem para o 190 ou façam uma denúncia anônima, principalmente se ele estiver ocultado, escondido em algum lugar. A polícia está trabalhando para, além da recuperação do caminhão, também fazer a recuperação deste trator. Ele foi furtado lá no interior do estado de São Paulo, estava em um sítio, portanto, é um bem privado, particular. Nós já estaremos entrando em contato com o proprietário para que ele venha até aqui, a cidade de Londrina, fazer a recuperação deste caminhão. A princípio, o caminhão e também o trator eram dos mesmos proprietários. Informações sigilosas nós já temos a respeito da movimentação desses bens, desses automóveis. E o nosso setor de inteligência, em parceria com a Polícia Civil, estão trabalhando para fazer a recuperação também deste trator. Mas, como sempre, a polícia precisa também dos olhos e dos seus ouvidos, que é a população. Quem tiver informação pode estar passando de forma segura, sigilosa e até mesmo anônima, através do nosso número de WhatsApp disponibilizado aqui pelo 5º BPM, ou ainda diretamente à Polícia Civil. Estamos trabalhando para fazer a recuperação destes bens, mas também para efetuar a prisão dessa quadrilha que está agindo aí nos furtos desses bens, principalmente agrícolas. Tudo indica que o foco, o objetivo desses criminosos era fazer o furto do trator. O caminhão foi apenas levado para fazer o translado deste veículo aí. Então, informações sigilosas que nós possuímos vão ser importantíssimas para que a gente faça o monitoramento, principalmente aqui na área de Londrina. Mas o nosso setor de inteligência tem informações de pessoas que são suspeitas, que trabalham nesse tipo de crime e essas pessoas vão ser monitoradas, visitadas e a vigilância vai ser realizada, principalmente com o apoio das investigações realizadas pela Polícia Civil.